O Rotary Club é uma associação internacional de voluntários. Sempre suas ações são lideradas, são organizadas por aqueles que têm influência no poder decisório coletivo da instituição. Por isto, as lideranças em Rotary cumprem um papel importante na instituição. Os presidentes de clube, os governadores distritais, os governadores assistentes, os diretores de Rotary no Brasil, os coordenadores, até chegar ao presidente de Rotary Internacional. Carlos Magalhães é uma importante liderança do Rotary brasileiro. Em Sergipe, ele é tido como o rotariano símbolo atualmente no Estado. Mas não apenas das lideranças atuais vive o Rotary. E neste vídeo de memória, Carlos Magalhães conta a história dos líderes de Rotary sergipanos desde que o rotarismo chegou em Sergipe há cerca de 90 anos. Eu servi o Exército aos 18 anos. Eu estava no Exército. Por que você se viu o Exército? Eu achei interessante. E fui aluno de uma figura emblemática dentro do Exército. Geraldo de Menezes Cortes, foi comandante da Guardação Federal, era da UDN, e veio para aqui de castigo, né? Porque naquela época a briga era UDN e PSD. E eu fui selecionado para ir para a CR, porque já estava a caminho da Universidade. E depois sabia uma coisa, datilografia. Hoje é computador, né? E naquela época era na escola do professor Ximenez. E coincidentemente, Ximenez comprava máquinas Hamilton da Casa Prat. E quem era o distribuidor Prat no Nordeste? Meu avô Fortunato Magalhães. Ele morava na Bahia, morava na calçada. E ele, quando eu chegava, eu disse, essas máquinas são Hamilton. Você sabe quem me vendeu? Ele aí me contou que tinha sido o meu avô. E na época a datilografia era essencial para trabalhar, não é? Hoje é computador. Hoje é tudo digital. E é tudo na informática. Computador, tudo o que você pensar. Então, eu vivi uma época de juventude. E aí estive no Clube dos Cinquenta. Que tinham muitos companheiros, como Eduardo Cabral Menezes. O pai de Eduardo era rotariano também. Zé de Faro, que morava ali na Dom José Tomás, hoje. Que Dom José Tomás foi o primeiro bispo de Sergipe. Eu diria que José Quintiliano da Fonseca Sobral era um grande rotariano. Aliás, além de Afonseca, ele era o representante do Aero-Geral. E a primeira viagem que eu fiz de avião foi que meu pai me premiou quando eu passei do concurso de ginásio do Jackson Figueiredo. Do casal Benedito Figueiredo e Judite Figueiredo. A senhora, isso o Fortes, o pai de Lélio Fortes, não é? Nós tínhamos grandes figuras, como o Wilson Rocha, que faleceu cedo. Elifio Rocha, não é? Antônio Cabral, dono de Cabral e companhia. Eu tinha avô de Anitta, esposa de Carlos Mello, não é? Tinham grandes nomes de Rotary. Eu era o mais jovem, não é? Eu entrei em Rotary. Com que idade? Eu entrei em fevereiro de 55. Eu tinha o quê? Eu nasci em 38, eu tinha 27 anos de idade, não é? Eu tinha 26, ia completar 27. Mas foi bom, porque eu era muito bem tratado. E eu me sentia estranho, que estava no meio de gente afirmada no comércio, na indústria, Joaquim Sabino Ribeiro e tantos outros. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu fui para o Rotary porque o Lions, com Raimundo Luiz da Silva, que era do Banco do Brasil, me chamou para o Celião. E aí, tive que abrir o jogo para a turma dos homens. Estou sendo chamado para o Celião, mas eu quero ser rotariano. E o Lélio me propôs. E eu fui sabatinado por Lélio Fortes e Carlos Alberto Sampaio, do Sesc, outro grande rotariano. Que queriam saber por que eu poderia ser rotariano. E aí eu contei a história toda da minha vida, desde a infância, né? Porque eu fui rotariano de calças curtas. Como Carlos Mello foi rotariano de fraldas. Carlos Mello Neto. Carlos Mello Filho. Quando você... Ah, eram grandes nomes, Aristides Novis. Aliás, eu tive a alegria de ser representante do governador irmão de Aristides Novis, Geraldo Novis, na fundação do Rotary Club de Itabaiana. Imagino você que eu tinha três anos e pouco, quatro anos de Rotary, e fui indicado para criar o Rotary Club de Itabaiana. E eu transmitia muito futebol em Itabaiana, era radialista, muito conhecido. E tinha grandes amizades lá em Itabaiana. Como o Mozart Fonseca, Ormeg Câmara, que foi o primeiro presidente do Rotary Club de Itabaiana. E tantos outros nomes estão conhecidos, inclusive vivos atualmente. Um deles, que foi meu governador assistente, é hoje diretor da Associação dos Clubes Logistas de Sergipe, né? E vai por aí. Então, eu aprendi muito a servir. E eu trabalhava muito. Quando eu viajava para fazer futebol, eu viajava e conseguia recursos. por exemplo, para o município. Eu saí de Manguinhos e deixei grandes amigos que foram meus professores, que comandaram o Ministério da Saúde. Então, para fundar, por exemplo, a Unidade de Saúde, que recebeu o nome de Adel Ribeiro, que era, foi rotariano também, Adel Ribeiro, eu consegui todos os equipamentos de graça, a fundo perdido, né? e arranjava muito dinheiro a fundo perdido para o município. E Aluísio se encantava com isso. Aliás, foi de Aluísio Campos, e eu coordenei, o projeto de desfavelamento de Aracaju. Ele tinha sido presidente do Rota do Clube de Aracaju. Música 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 Música